E aí galera, aqui quem fala é BulletBurnX, esse aqui é o meu canal e hoje eu vou falar da idade, peso e altura dos Jinchurikens em Naruto. Foi a pedido de um inscrito aí, então inscrito pede, eu faço o vídeo. E bem, como vamos começar pela ordem, o primeiro vai ser nada mais nada menos que o Gaara. Bem, o Gaara que é o Jinchuriki do Uma Calda, o Shukaku, sua vila é a Vila da Areia e ele nasceu no dia 19 de janeiro. No Naruto clássico, o Gaara tinha 13 anos, sua altura era 1 metro e 46 e pesava 39 quilos. No Shippuden, sua idade era 16 anos, sua altura era de 1 metro e 66 e seu peso era 50 quilos. Já em Boruto, ele tem 32 anos e mede 1 metro e 72 e seu peso eu não achei, até hoje eles não botaram o peso da galera em Boruto, mas enfim. Depois do Gaara, vem aí o Gito, a Jinchuriki das Duas Caldas, o Matatabe. Ela é da Vila da Nuvem e nasceu no dia 24 de junho, sua idade era de 29 anos quando morreu, tinha 1 metro e 70 de altura e 50 quilos. Bem, o próximo da lista é o Yagura. O Yagura, o Jinchuriki do Três Caldas. O Isobu, o Isobu, sei lá, chame como quiser. Bem, o Yagura é da Vila da Névoa e nasceu no dia 3 de abril. Sua idade não tem nada de oficial, porque não foi revelado no anime e nem nos databooks. Mas a galera especula que ele tinha 25 anos, apesar de ter aparência de criança. Se bem que ele tinha até neto, né, então, tipo, sem menos que isso ia ser um pouco meio impossível. Só se ele, ó, muito cedo, tipo uns 13, 14 anos, se é que você me entende. Sua altura era de 1 metro e 43 e ele pesava apenas 38 quilos. O maluco era frango, véi. Puta que pariu. Bem, agora passando pro Roshi. O Jinchuriki do Quatro Caldas. O Son Goku. Bem, o Roshi é da Vila da Pedra e ele nasceu no dia 4 de junho. Sua idade também não tem nada de oficial, nada que diz a idade dele certinha. Todos os Jinchurikens que apareceu depois de morto no anime e quando foi, apareceu, quando o óbito apareceu lá. Eles não tem idade certa, tá ligado? Os caras não botou. Bem, sua altura era de 1 metro e 49 e seu peso era de 55 quilos. Bem, agora partindo pro Han. O Jinchuriken da Cinco Caldas. Gobi. Mas enfim, o Han é da Vila da Pedra. Mais um da Vila da Pedra aí. Sua idade, novamente, não tinha nada de oficial. Infelizmente, não tinha nada dizendo que idade ele tinha. Mas ele nasceu no dia 10 de maio. E sua altura era de 2 metros e 28. Puta que pariu. É o personagem mais alto que eu já vi em Naruto. Eu acho que ele vence todo mundo em altura. E em peso também, porque ele tinha 114 quilos. Puta que pariu. O maluco era maromba, o maluco era pesado. Disparado, ele é o personagem mais alto e mais pesado de Naruto, tá ligado? Acho que é indiscutível isso. Porque não tem personagem mais alto e mais pesado que ele. Bem, agora passando pro Utakata. O Jinchuriken da Seis Caldas Seiken. É o nome do bicho lá. Bem, o Utakata é da Vila da Névoa. E ele nasceu no dia 16 de junho. Sua idade era de 26 anos. Esse, pelo menos, tinha idade. Sua altura era de 1 metro e 79. E seu peso era de 59 quilos. Bem, agora passando pra Fu. A Jinchuriken dos Sete Caldas, Shoumei. Bem, a Fu é da aldeia da Cachoeira. Que não é uma das 5 grandes nações. É uma vila mais escondida. Coisa de par. Sua idade não tem nada de oficial. Apesar de eu suspeitar que ela tinha a mesma idade de Naruto. Assim, tipo uns 16 anos. E ela nasceu no dia 8 de agosto. Sua altura era de 1 metro e 60. E seu peso era de 47 quilos. Bem, agora passando por Killer Bee. O famoso Jinchuriken do Oito Caldas, Hashibi. Que seu nome real é Gyuki. Mas ninguém lembra que o nome do Hashibi é Gyuki. Todo mundo chama de Hashibi mesmo. Bem, o Bee não precisa nem dizer que ele é da Vila da Nuvem. Ele nasceu no dia 15 de maio. E sua idade no Naruto Shippuden era de 36 anos. E provavelmente em Boruto ele tá com 52. Bem, sua altura no Shippuden era 1 metro e 92. E seu peso era 87 quilos. Infelizmente eu não achei nem peso e altura em Boruto. Bem, agora por último. Temos falar de Naruto. Naruto, como todo mundo sabe. O da Nova Caldas Kurama. Vila da Folha. Nasceu no dia 10 de outubro. Sua idade no Clássico lá era 12 anos. No Shippuden 15. E em Boruto 32. Sua altura no Clássico era 1 metro e 45. No Shippuden 1 metro e 66. E em Boruto 1 metro e 80. Seu peso no Clássico era 40 quilos. No Shippuden 50 quilos. E em Boruto é desconhecido. Porque os caras não liberou ainda o peso do povo em Boruto. Eu tô puto ainda com isso. Mas fazer o que? Bem galera, esse foi a idade, peso e altura dos Team Shurikens e Naruto. Espero que tenham gostado. Eu sou BulletBurnXZ. Esse aqui é o meu canal. Valeu por assistir. É nóis. E... Tchau.